Uma vez, como nós havíamos anunciado, ele está aqui para conversar conosco. Boa tarde, vereador. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Geria FM. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Kézia. Kézia, né? Kézia, é isso. Boa tarde, ouvintes da Geria FM. Boa tarde a todos os meus amigos. Quero mandar um abraço para os meus colegas vereadores, da bancada de oposição. Um abraço para o nosso querido líderista de Deda. As demais lideranças, a todos, entendeu? E dizer, Márcia, que a minha vinda a este microfone é com o único objetivo, né? Que é responder à gestão do senhor Derizaldo Delido Paloma. Quando veio aqui a este microfone na última terça-feira, através do seu chefe de gabinete, Jadson, sem nenhum planejamento, uma gestão de um gestor despreparado totalmente, sem o mínimo de capacidade para administrar o município, vive batendo cabeça. E todos os erros que acontecem, a culpa é do interino Antônio Chaves. Até um bloqueio, Márcia, de FPM, feito pela Receita Federal, pelo fato do não cumprimento com o INSS, a culpa é do interino Antônio Chaves. Querer me culpar da incompetência deles, achando que a nossa sociedade é cega e surda, está enganado. O povo sabe tudo e vai saber a partir desse momento. Derizaldo, quando o candidato dizia que queria ser prefeito, para mudar o prefeito da mudança. E mudou mesmo, Márcia, mudou mesmo, os ouvintes. Salários atrasados, comércio falido, gestão sem palavra, promete não cumpre, prometeu reajuste dos professores. Assim que tomasse posse, 2018 passou, 2019 está acabando de ir, e nada de se cumprir. Não tem palavra, é uma gestão fraca. Um gestor mentiroso, mente prefeito, mente chefe de gabinete, e mente alguns secretários. Uma gestão covarde, que não atende convite da Casa Legislativa para prestar esclarecimentos. Uma gestão onde o nepotismo reina, no alto escalão, e no segundo escalão, filha, gerro, nora, cunhado, sobrinho, irmão. Então, meu povo, Deriz veio, e mudou mesmo. Vocês estão vendo toda a mudança. Jeremiuabo hoje é tratado como República de Paulo Afonso. Os melhores cargos estão lá em Paulo Afonso, em pessoas de Paulo Afonso. Então, o recurso que entra no nosso município, uma grande parcela dos recursos estão indo para Paulo Afonso, para Glória, para Itabaiana. Vários dos nossos melhores cargos estão lá. E o nosso comércio que sofra com essa falta de respeito. Uma gestão cheia de laranjas. Mas tudo isso foi pouco para o prefeito Deriz. Na ganância, como ele, Deriz, sempre falou, farinha pouca, o meu pirão primeiro, encontrou um meio de comprar combustível para o município no seu próprio posto. Uma licitação de tíquetes de combustível. Mais de 2 milhões e 300 mil de combustível. Coisa nunca vista no nosso município. Todos os gestores que passaram tinham tíquetes, mas a licitação era feita aqui, na maior parte dos recursos para abastecimento dos veículos do município. Por quê? Porque quando viajava uma ambulância para Aracaju, Recife, Salvador, Feira de Santana, Juazeiro, o tíquetes era para o retorno, 30 litros, 40 litros de gasolina, mas hoje tudo é tíquetes e a maioria dos tíquetes estão no posto Paloma do senhor Derizvaldo, do prefeito de Jeremuado. Isso é que a imoralidade e o chefe de gabinete, doutor Jás, não veio dizer isso aqui. E deveria dizer, deveria ele me culpar desses escândalos também, é só que faltou. Entrando na fala do chefe de gabinete, doutor Jás, na terça-feira passada, onde ele veio aqui querer tapar o sol com a peneira em relação ao bloqueio do FPM pela Receita Federal, referente à falta de pagamento do NSS através da arrecadação dos encargos patronais, ele disse aqui nesse microfone ser o mínimo de escrúpulo e irresponsavelmente, ser o mínimo de respeito esquecendo-se de ir no espelho por várias vezes, porque na dúvida você tem que tentar uma, duas, três vezes para ver se no mínimo você tem moral de decidir ou de citar Chaves ou Anabel sem rever o seu passado. Tenha coragem de olhar para trás, doutor Jás, e veja as sementes ruins que você plantou. disse aqui que o ex-prefeito interino e a ex-prefeita Anabel faziam o que chama-se de apropriação em débitas, descontava dos funcionários, ficava com esse dinheiro e não repassava para o NSS. Ano após anos, ele disse aqui, sempre fazendo essa manobra, coitado do doutor Jás. E ainda deu exemplos aqui, Márcia, até você mesmo, disse, é como se fosse, mas se você me dá o chefe de 100 mil, me dá 100 mil reais, você vai entregar a sua mãe e eu ficar com o dinheiro. Então você vai provar na justiça, doutor Jás, por essa sua calúnia, você vai provar. Quanta falta de respeito desse chefe de gabinete para comigo, ex-prefeito interino e com a ex-prefeita Anabel. Quanta hipocrisia desse chefe de gabinete dizer que no apagar das luzes e com a vontade livre e desenfriada de prejudicar o gestor DERI, fizemos até, fomos até a Previdência Social e a ex-prefeita Anabel para fazer um parcelamento e em seguida entrar com a ação para não pagarmos. Vocês irão ouvir, ouvintes, que estão ligadinho no rádio da GDFM, nessa grandiosa rádio potente que vai nos quatro cantos do município, quem é o culpado dessa falta de compromisso com o INSS? Porque não trouxe números desse procurador e chefe de gabinete. Seu esperto, você devia ter trazido números, provas. Não é chegar aqui, utilizar esse microfone e querer tomar o tempo do ouvinte sem o mínimo de respeito com mentiras. Saiba você que o prefeito DERI que é o culpado de todo o desmando que está acontecendo na nossa cidade por incompetência dele. O seu santo DERI, que você tanto diz, São DERI, santo DERI, que a mentira tem pernas curtas, chefe de gabinete, e a verdade vai chegar aqui na justiça. Ele disse aqui que a questão do bloqueio de mais de 700 mil reais foi fruto da má fé. Quem sempre ajudou de má fé foi você, doutor Jato, em tudo, na sua vida particular e agora na prefeitura. Porque o ex-prefeito Antônio Chaves, ex-prefeito Adabel, falha, mas tem cuidado com as suas ações. Uma herança maldita, herança maldita e vai receber o futuro gestor dessa cidade. Esse sim, quando você está na cadeira vai ver a bagaceira, a imoralidade, a desmoralização que ficou na nossa cidade. Todos nós iremos ver. Vamos para frente. Doutor Jato disse também que não era só os 700 mil de débito da Receita. Disse aqui que a dívida do município com a Receita chegava a um montante de 8.396.168 reais e 82 centavos. É um despreparado mesmo, um incompetente, maldita hora essa formatura sua, viu? Porque o débito da prefeitura com a Receita Federal, de todos os prefeitos que passaram, desde o primeiro prefeito do Bustinio Jair Moaba até Antônio Chaves, no mês, no final do mês de maio, ficou uma dívida consolidada líquida de 37.546.630 reais e 53 centavos. Em apenas 10 meses, essa dívida de 37 milhões, ela cresceu para 58.528.507 reais e 86 centavos. E a culpa é do ex-interino Antônio Chaves. Tudo tem limite, chefe de gabinete. irresponsável e mentiroso. Atualmente, a gestão da área do Paloma está dentro do que determina a lei, os descontos e os repasses de forma integral. Há uma pergunta que você fez aqui, minha querida Márcia, como estava indo à gestão em relação à Receita Federal ao repasse do INSS, sobre o repasse do INSS. E ele disse aqui, atualmente, a gestão da área do Paloma está dentro do que determina a lei, os descontos e os repasses de forma integral. O que eu mais acho interessante, Márcia, e todos que estão me ouvindo, é que o gestor da metira me desculpe por tratar assim, não sou de ferro, sou gente, sou humano, através do chefe de gabinete, esquece números. Não quis, não diz o valor arrecadado e nenhum valor repassado. Isso é mesmo estranho, isso é mesmo estranho. Eu irei passar já, já, quanto foi repassado pela essa gestão desastrosa, mentirosa, de promessas. Assuma o que vocês, o que vocês, assuma os erros de vocês e busque consertar. É raio humano, agora não assumir os seus próprios erros é burrice. E além do mais, jogar a culpa dos outros é satânico e desumano. É covardia, prefeito Deli. Tenha humildade de assumir os seus próprios erros que vocês podem ainda acertarem. se vocês assumirem, doutor Jassu, Santo Deli, prefeito, incompetente, se vocês tiverem essa humildade de assumir os seus próprios erros, podem ter certeza que vocês poderão acertar um pouquinho ainda, porque só restam nove meses para as eleições. Agora peço bastante atenção a você que me ouve. Preste atenção o chefe de gabinete e o prefeito Deli. Queremos sair debaixo da sua falta de planejamento e da sua incompetência me culpa desse bloqueio desse bloqueio de setecentos e um mil. A culpa foi do Interino Chaves e não de Deli. O Interino Antônio Chaves, como eles adoram chamar, de janeiro a dezembro de dois mil e dezessete, repassou de encargos patronais para o NSS três milhões, linto, quatro milhões, sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e onze centavos. a culpa é minha. Em doze meses, ouvinte, meu povo, que estão ouvindo agora, eu, nos doze meses do ano dezessete, repassei para o INSS, nos patronais, quatro milhões, sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e onze centavos. O gestor Deli, no mesmo tempo que eu, em doze meses, só repassou trinta e três milhões, trinta e três mil, trezentos e sete reais e oito e um centavos. Quando acabar, vem dizer aqui, com a cara linda, a cara de pau, que a culpa é do gestor que não repassou, do ex-interino que não repassou. Trinta e três mil. Eu passei mais de trezentos mil por mês para a Receita Federal. Ele não passou, ele não passou, não passou, não passou trinta e três mil de vida por doze. Para você ver, para você ver quanto é que vai dar por mês. E no, e no, e de janeiro de dois mil e dezoito a junho, eu repassei quinhentos e noventa e nove mil reais. Então, o que aconteceu? Eu fui até a Receita no mês de junho, de maio a junho, fazer um parcelamento para não prejudicar a gestão atual. Fui fazer esse parcelamento para não prejudicar o próprio DERI. Porque se eu não deixasse isso parcelado, a culpa seria minha. Então, gestor, assuma as suas falhas, assuma os seus erros. para de mentir, pare de me acusar, olhe para frente porque para trás vocês vão quebrar a cara. Não se olha, nenhuma gestão se olha para trás, vinte no retorno a vida toda. Olhe de vez em quando, mas olhe para frente para ver se faz alguma coisa. Uma gestão que vive de mentira, cheia de incompetência, cheia de indício de corrupção, que é de me chamar de ladrão através desse doutor Jás cheio de sementeiras ruins. Me respeite, malandros, covardes. Sou pobre, mas sou um homem que busquei honestidade. Que meu pai sempre me ensinou. Estou cheio de problemas, não nego TCM, TRE, mas nenhum e nem vocês provam que eu coloquei um centavo, um centavo sequer no meu bolso. Agora vamos ver o repasse do gestor, já falei do repasse do gestor DERI, vamos ver o repasse da tão criticada ex-prefeita Anabel, que vive morrendo aí com medo dela voltar um dia, porque ela foi prefeita e o povo gostou e procurou fazer a coisa certa, mostrou serviços. Não olhou para trás, não olhou para a administração de ninguém, olhou só para a frente e mostrou. A ex-prefeita Anabel, com esse malandinho desse doutor Jássio, veio aqui dizer que eu e ela somos os culpados que agimos de má fé, querendo diblar a Receita Federal, ouçam bem quanto ela repassou do patronal para o NSS em 2013. De NSS, veja, ouçam cuidadosamente, ele repassou 33 mil no ano. No ano 2013, ela repassou 5 milhões, 325 mil, 94 reais e 36 centavos. Aprenda a respeitar bando de fracos e covardes. Estou chateado demais, me perdoem vocês, ouvintes, porque não tem outra maneira de falar. Estou chateado, estou triste, aboecido com tantas mentiras contra a gente, tantas calúnias, mas por isso estou aqui desabafando e vou desabafar enquanto eu puder. Quando eu dever, quando eu estiver errado, eu vou baixar a cabeça que eu deveria admitir. Agora, com mentiras, Antônio Chávez não baixa a cabeça. É um homem pobre que teve um pai que nunca teve uma casa para morar, mas que me ensinou a ser honesto. Em 2014, a ex-prefeita Anabel repassou para a Receita Federal de Patronal 4 milhões, 888 mil, 798 reais e 33 centavos. Enquanto, no mesmo tempo, o prefeito só passou 33 mil nos 12 meses. No ano de 2015, a ex-prefeita Anabel, tão criticada ontem por esse irresponsável, sem moral e sem caráter, repassou em 2015, 4 milhões, 861 mil, 197 reais e 58 centavos. Então, chefe de gabinete, ex-procurador fraco, advogado fraco, aprenda matemática e traga os números para passar para o povo. Por que não passou? Vem só com babababá, mentir, falar que nós somos culpados, falar de elevação, de contratados, e não disse nada. Só fez nos acusar, nos criticar e nos defamar. Mas você vai provar, seu procurador, esse é de gabinete mentiroso. Em 2016, a ex-prefeita Anabel, repassou 4 milhões, 861 mil, 197 reais e 58 centavos. Em 2016, a ex-prefeita Anabel, repassou 4 milhões, 409 mil, 632 reais e 72 centavos. Em 2017, eu repassei 4 milhões, 61 reais, 549 mil e 1 centavos. Em 2018, de janeiro a junho, eu passei 599 mil. E ele, em 2018, de setembro, de agosto de 2018, ou é de setembro de 2018, a agosto de 2019, só repassou 33 mil reais. Como é que esse sujeito não queria ser bloqueado? Tem que ser bloqueado mesmo os irresponsáveis fracos. Como é que você vem aqui mentir se não repassou quase nada para a Receita Federal? O patronal dos funcionários está na mão de vocês. Quem pegou o patronal dos funcionários foram vocês. Está com vocês, bando de mentirosos. Apreta a respeitar os outros. Quando vier nos microfones dessa edição, que é tão conceituada, venha com a verdade não é mentira não, seu bando de mentirosos. Então está aí esclarecido. Eu espero que cada um de vocês tenha entendido. Eu até peço desculpa ao ouvinte, tanto da minha ligada ao Grupo 55, como ligada ao 11, porque tem muitas pessoas de bem, eu tenho muitos amigos ligados ao 11, que são amigos e irmãos, que conversam comigo. Não é à toa que esse gestor da mentira já perdeu tantos coligados, perdeu uma sede de sindicato, um homem de bem, um rapaz que representou uma classe de sindicalista de mais de 11 mil pessoas, um Beto do Caju que apoiou, que investiu. Essas pessoas estão tudo revoltadas com esse cara. Um César da Baixa da Pedra que trutou por esse cara. Estão tudo se afastando de você e você vai perceber no final da sua caminhada, prefeito irresponsável. Aprenda a respeitar. Quem quis diblar a Receita Federal não foi eu não, foi vocês. Foram vocês que quiseram diblar a Receita Federal. O próprio irmão do prefeito, Dery, disse na Câmara que essa empresa Instituto de Administração e Tecnologia, DMTEC, que pagou no mês de, que pagou no mês de, no dia 20 de novembro de 2018, 150 mil. Dizendo eles aqui no, no, no histórico que esse 250 mil era para capacitar profissionais no desenvolvimento institucional da prefeitura. Não capacitou ninguém. Pagou 150 mil, foi prová-lo. Pagou mais no dia 31 do 1, ou no dia 24 do 12, 147 mil, 348 reais e 36 centavos. Peça mesmo em 3, a DMTEC, dizendo que era para capacitar profissionais da prefeitura e era para guibar o INSS, era para fazer o trambique e não conseguiu. perdeu 444 mil reais que vai ter que devolver aos postos do município e os professores, os funcionários prejudicados por causa desse bloqueio. Então, quando vocês errarem, assumam os erros de vocês porque eu não admitirei. Eu só vou me calar, não vou, que Deus vai me calar não, que Deus não cala ninguém. Deus nos deu o livro-arbítrio para falarmos o que quisermos, para errar quando quisermos, acertarmos quando quisermos. Mas, eu, só vai me calar a verdade, só me cala a verdade, só faz eu baixar a cabeça a verdade. Agora, as suas mentiras, as suas maldades já estão mentirosas, vocês não vão me calar não, porque Deus sabe de tudo, Deus conhece o meu interior e conheço de vocês também, Ele conhece cada um de nós. Então, não adianta vir com mentira para cá, porque se for com mentira, vocês quebram a cara. Eu espero que a população Jeremio Moabbo, Circo de Vigil, como tanto dizem aí, estão ouvindo a verdade. E venha aqui trazer os números provando o contrário. Venha, traga o cont... Venha amanhã e traga números diferentes do que eu citei aqui. Traga uma vírgula diferente do que eu citei aqui, procurador e chefe de gabinete mentiroso. Venha, prefeito mentiroso, traga aqui uma vírgula desses valores que eu citei aqui, que esteja errado, que esteja menos, que esteja mais. Então, aprendam a respeitar os outros, olhem para a frente e assumam os erros de vocês, porque nós temos que ter humildade. Todos nós somos humanos, todos nós erramos. Agora, a burrice de cada um é quando não quer aceitar os seus erros, porque não quer consertar. Então, quebre a cara e vocês vão ver isso no futuro. Márcia, eu estou à sua disposição para a pergunta. Eu lhe peço desculpa, Márcia, a você, minha querida, a você, ouvinte, né? Márcia, 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 O que é isso?